O que é a primeira reunião ordinária, o primeiro período da segunda sessão, a obrigação dos como os aulos. A gente tem que trazer um projeto a gente chegou aqui no dia de ontem e eu queria pedir aos vereadores esse projeto, a gente dava uma pausa, o vereador Luiz Neste, em cinco minutos, a gente pode fazer o parecer desse projeto oral esse projeto do Avar que diz respeito ao reajuste dos professores o reajuste dos professores então se ainda aprovar hoje se ainda aprovar ele hoje fazer o parecer oral a gente vem com o parecer oral se ainda aprovar hoje os professores já recebem e veremos o reajuste se a gente não aprovar hoje os professores não recebem o primeiro reajuste então eu acho que é é de bom senso a comissão se reunir cinco minutos aqui no plenário a gente pode parecer oral errado e bota o preguiço de segunda votação porque a gente vai beneficiar todos os professores para que na próxima semana os professores já estejam recebendo o salário já estejam recebendo o seu salário já reajustado eu acho que veja só todos recebem a categoria de professores eu lhe pergunto os professores estão sabendo disso? não, os professores estão sabendo estão sabendo disso aqui ninguém deu alguém não teve conhecimento não, o professor é bem precedente a bem precedente é muito perigoso porque chegar de última hora vamos chegar aqui no processo não, estou entendendo você deixa eu falar chegar aqui de última hora de última hora vamos chegar aqui no último dia do ano passado uma lei que eu já estou em mãos mas mas vamos dizer vamos falar uma palavra mais estranha do mundo não, veja só aí você vem aqui que nunca foi feito nessa casa nunca foi feito nem o governo da gente fez nos 12 anos vem aqui você sabe os impedimentos que você colocava aqui continuamente não, vamos fazer você não quer lá e ia para a comissão ia para a comissão eu acho que a gente deve conversar com a categoria ou se alguém da categoria estiver e ouvir do diretor do sindicato se sabe se isso é bom para os professores se isso é correto não, não foi por isso aqui não você sabe por que eu sou não, você sabe não acho que o presidente tem que reumetar o regime ninguém sabia disso que está aqui porque você não focou uma da gente porque você não puxou não, não não, está com muito calma calma agora você não não, não tem tempo você quer mulher não fazer isso você não me aprende a fazer isso aqui não você não me aprende a fazer isso não você quer inventar nada aqui você quer inventar nada presidente tem que ir para as comissões porque sempre foi vereador sempre foi conversaríamos com a categoria amanhã agora o que você quer fazer você foi em transacordo nada e quer empurrar aqui vamos conversar com a categoria presidente que essa casa são desrespegadas se eu me aprendo não se organiza essa tela essa tela não quer ser organizada se eu não estou envolvido em tudo que é coisa aí a gente não é eu não terminou 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 não tem problema não tem problema nenhum não tem problema nenhum vereador veja bem vossa excelência está muito nervoso não é meu vereador eu posso falar você falou eu posso falar eu posso falar eu posso falar isso aqui não tem problema nenhum a gente tira não bota não tem problema nenhum você sabe o que eu queria o que eu quero dar você é muito bom eu posso falar eu posso falar você vai deixar eu falar o que eu queria veja bem o que eu queria o que eu queria isso aqui não tem um piso salarial que todo ano aumenta o salário dos professores não tem isso vereador o piso salarial o piso salarial isso aqui é tão somente um reajuste para o professor ganhar o piso salarial o piso salarial o que eu quero combinar os professores estão aqui combinar que os professores estão aqui você quer que eu leia o combinar de uma prefeita que combina espera aí eu estou falando espera aí eu estou falando eu estou falando fala aí fala aí fala aí a palavra vinha fazer dizer a palavra vinha falar você não quer falar a palavra é minha é minha presidente a palavra pronto então fique na sua fique na sua fique na sua fique na sua presidente se eu não puder falar você é minha você entendeu a palavra é minha fique na sua recorde na sua significância você é sua presidente se eu não puder falar nisso está a questão é o seguinte eu quero que o vereador doutor gabato se posicionou contra se posicionou contra a aprovação do reajuste do salário do professor que a minha única intenção é somente que agora em fevereiro o pagamento é para a semana os professores recebessem o reajuste como o vereador acha que é uma manobra né ele acha que a mente defende porque ele hoje é a favor é contra tudo e todos não tem problema nenhum dizendo eu só fui levantar a questão não tem problema nenhum se caminhar as comissões e se de papo e leva e leva e leva e leva a discussão acabou o governador Luciano é o um projeto não um projeto um projeto se que eu me para as comissões não é um problema tem que acabar a discussão está sendo verdade pronto mas vamos ser breve para a gente o projeto está bem desculpando o projeto não aceitava fazer nada não 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 vai evitar muita molência porque nem vai discutir o seu projeto ele está lá retirando já pode falar você tem que terminar é um negócio pode falar mas eu sou o vereador disse em uma reunião disse autorizando dois secretários que fizeram acordo e está aí em vários áudios vários áudios de professores que participaram da reunião eu não sei qual foram os valores que foram combinados eu não falei com ninguém do sindicato com nenhum professor e eu não posso confiar que essa câmara e o regimento seja rasgado porque o líder do governo quer aqui os três é igual agora tem gente aqui que pensa que não é no final do ano chegou uma lei aqui de última hora e era uma reunião que eu queria fazer antes para que a gente tivesse acesso porque é parçado para a população para a gente entender de nada a gente aqui pensava com o povo para mim mas era de 5 foi para o de 4 e não foi o melhor de uma razão que pediu não aqui no último dia do nosso recerto eu levando o tema de uma lei de pedido de informação que perto da vida não podia pedir nenhuma informação a gente até como está no fim qual o pedido de informação o senhor que vem qual o seu qual o seu e nem mesmo aí a gente vai se conversar a categoria eu peço uma cópia para entregar o sindicato agora amanhã sábado domingo se convocar eu vi que todo mundo sabe aqui quando fala do roteão agora mudar o regimento dia de sábado domingo quando está não é a forma de falar você sabe o que eu estou dizendo bem eu não sei eu vi a qualquer hora que tem a forma do professor está aqui eu não tenho duas conversas não agora mudar o regimento por que de forma irresponsável essa discussão não é meu vem de mais de cinco meses todo mundo sabe da cidade que o professor se manifesta os professores ficam até em treinamento agora com todo o respeito aos professores eu passo a porta amanhã se se tiver de acordo eu venho botar lá que eu vou convocar agora e pôr aqui na minha frente e põe que eu me posiciono eu me posiciono me posiciono para as coisas melhoras na minha situação ou oposição estou falando oposição situação e presta atenção que depois vai ser cobrado depois vai ser cobrado agora eu não me compro uma comadão se eu tiver errado agora sem conversar com os professores eu não volto agora se tiver aqui os professores vão voltar a gente mostrasse antes e eles dissessem e concordassem a gente saís e conversassem e aprovassem aí o farinho agora pegaram de surpresa um minuto por que não mostrou no começo da reunião eu não sabia eu vi o código aqui eu não sabia eu não sabia vereador eu não sei o presidente eu não sei o presidente eu não sei o presidente eu não vou nem forçar só para uma excelência se orientar primeiro eu não vou para essa discussão não primeiro só para uma excelência se orientar se o presidente desculpe eu levei uma questão de ordem está encerrado isso o parecer de qualquer projeto na casa de regimento nenhum os vereadores que tiverem o regimento em casa na parte que diz em relação aos pareceres vocês observem lá e vejam se o parecer pode ser oral o parecer pode ser oral e outra coisa ele não vai votar uma questão de ordem e o presidente botar essa questão de ordem para o plenário e o plenário e o plenário resolveu que seria votado hoje seria votado hoje eu não quero discutir com a excelência não porque se votar votar vai votar hoje a gente votava hoje eu não falei você não vai votar eu não vou votar isso aqui a gente não a vereadora tem uma viagem marcada hoje conversou comigo para ver se tem alguma coisa eu não fui na câmara hoje eu não 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 eu disse eu não não eu não eu fui pedir a opinião sobre os vereadores aqui no final do ano se o presidente não mostra o meu Deus eu já tenho que não eu vou mostrar para todo mundo ler para ver como que é sem frente aqui foi dito lá em pode entrar de presente que a gente tem que votar de todo jeito porque a gente não tem acesso a gente não tem com a votação eu não vou não entendeu aqui o presidente já lhe pediu a conta de requerimento para todo mundo presidente aqui nessa casa a gente tem que respeitar o requerimento não tem o requerimento da casa dá a conta do mundo e vamos descobrir tudo antes que não é rasgado nenhum que não é rasgado nenhum o requerimento diz que a gente pode fazer oral não quis votar em votação não pedi nem para o presidente votar para o plenário decidir não eu quis um acordo né uma conversa para a gente para o deputar em votação com excelência não quer não tem problema entendeu porque eu tenho o direito eu só quero que fique muito claro eu só quero que fique muito claro porque eu tenho o direito de pedir ao presidente que ele coloque em votação eu pedi eu ir caminhar para as comissões já exatamente já está tirado eu tenho o direito de fazer o pedido e o presidente votar em votação é uma questão de ódio é é um pedido que eu tenho eu ir caminhar é uma questão de ódio é um pedido que eu tenho eu faço o pedido se eu quiser eu fazer eu faço o presidente voto em votação o plenário que decide e eu tenho muita convicção que a gente ganhava mas tudo bem sem problema nenhum sem problema nenhum não vou fazer o pedido que ele está dizendo que vai atrás dos professores que vai atrás dos professores agora só uma coisa só uma coisa só na hora o projeto tem que falar se ela não está fazendo a regularidade não não tem que ter retrativo não é que os professores tem que beber só deixar claro que não vai ser votado na noite de hoje porque o vereador não tem que ter retrativo não não vem eu não tenho o namorado você não tem que comer mais grande aqui não você não tem que ter retrativo não não tem que ter retrativo não não tem mas Eu não tô lendo Boa noite a todos, boa noite a todos, vamos visitar o Surubim, vou encerrar a sessão marcando a voz no Surubia 1 de 3 de novembro. Há três anos, Surubim amanhece bem informado pelo blog de maior visibilidade do município, Visão Surubim, que também é acessado em mais dez países. Surubinenses que moram fora e pessoas de outros continentes também buscam todos os dias notícias daqui, do Brasil e do mundo. Acesse visãosurubim.com.br